Crédito Rural O projeto de lei 699 barra 23 institui o programa de desenvolvimento da indústria de fertilizantes chamado Profert. A iniciativa concede uma série de benefícios tributários para criar um papel nacional do segmento. Atualmente o Brasil é o maior importador global de fertilizantes, 41 milhões de toneladas só no ano passado. Esses compostos são aplicados no solo para melhorar a produção agrícola. Em análise na Câmara dos Deputados em Brasília, o PL 699 barra 23 beneficia empresas com o projeto aprovado para implantar, ampliar ou modernizar unidades de produção de fertilizantes e insumos. Os projetos deverão seguir as diretrizes do Plano Nacional de Fertilizantes, o PNF 2022-2050, criado no ano 2022 por decreto. Os Ministérios de Minas e Energia e da Agricultura ficarão responsáveis por examinar os projetos e decidir se serão incluídos no Profert. Os benefícios do Profert buscam reduzir o custo de implantação ou modernização de unidades que fabricam fertilizantes. Os principais incentivos, máquinas, equipamentos, materiais de construção, serviços e locações de máquinas no Brasil, terão então desoneração de impostos como PIS, COFINS e IPI. Itens importados terão desoneração de PIS, COFINS, importação, IPI, imposto de importação e adicional ao frete. Serviços importados terão desoneração de PIS, COFINS e importação, imposto de renda retido na fonte e contribuição de intervenção no domínio econômico. O projeto de lei concede ainda créditos presumidos de PIS e COFINS sobre os insumos usados na fabricação de fertilizantes. Também desonera o gás natural dos mesmos tributos. O gás é usado na produção de fertilizantes nitrogenados. As empresas do Profert poderão, por fim, emitir debêntures incentivadas cujos os rendimentos são isentos de imposto de renda no caso de investidor pessoa física. De autoria do senador Laércio Oliveira, do Progressistas, o PL 699-23 será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Minas e Energia, de Indústria, Comércio e Serviços, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Finanças e Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Nalexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural